Seguindo a Jesus Cristo, o Espírito é meu, meu nome é Cristo Seguindo a Jesus Cristo, a paz não volto, não volto não Atraso o mundo, Jesus a frente, Jesus não ia, não me contente Atraso o mundo, Jesus a frente, a paz não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo, o Espírito é meu, meu nome é Cristo Estou seguindo a Jesus Cristo, a paz não volto, não volto não Atraso o mundo, Jesus a frente, Jesus não ia, não me contente Atraso o mundo, Jesus a frente, a paz não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo, o Espírito é meu, meu nome é Cristo Estou seguindo a Jesus Cristo, a paz não volto, não volto não Atraso o mundo, Jesus a frente, Jesus não ia, não me contente Atraso o mundo, Jesus a frente, a paz não volto, não volto não Atraso o mundo, Jesus a frente, a paz não